Essa paixão é meu mundo, um sentimento profundo. Roupa Nova parte 8 No mesmo ano, Roupa Nova que gravou o tema original do Rock in Rio em 85 foi escalado pela primeira vez para subir ao palco do festival onde desfilou com seus maiores sucessos para uma grande multidão de pessoas tendo como convidado especial o cantor e compositor Beto Guedes com o qual gravaram um dueto na canção Tudo Azul do Mar para o álbum Caes de Ronaldo Bastos também lançado em 91. Em 92 o álbum de The Best em espanhol foi lançado no mercado latino e nos Estados Unidos reunindo 13 grandes hits da banda traduzidas para o idioma espanhol com destaque para a canção Sapato Viejo versão para o clássico Sapato Velho lançada no primeiro álbum da banda em 81 e que desta vez contou com o solo vocal de todos os seis integrantes da banda Roupa Nova da banda Roupa Nova o grupo também emplacaria a canção Ser Mais Feliz gravada com exclusividade para a trilha sonora da novela despedida de solteiro da Rede Globo tema da personagem Bianca vivida pela atriz Rita Guedes essa foi mais uma parte falando a história da banda Roupa Nova já falei pra você a Marty o a a a a a a e a a